Olá, seja bem-vindo ao estudo da última lição desse trimestre. Eu imagino que você foi fortemente impactado pelo livro de Isaías e tudo o que ele nos apresentou esse trimestre. Espero que você tenha apenas reforçado o seu desejo de estudar diariamente a lição da Escola Sabatina. O livro de Isaías é conhecido por alguns como o Evangelho do Antigo Testamento, porque ele apresenta Cristo, ele apresenta a redenção, ele apresenta o pecado, a consequência do pecado, o plano da salvação, a restauração, tudo que o Evangelho nos traz é apresentado no livro de Isaías. Alguns também dizem que Isaías é o resumo da Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos e todos os temas doutrinários bíblicos são vistos no livro de Isaías. Por isso é um livro tão importante e eu espero que você tenha desejo de estudar e se aprofundar mais nesse livro. E a última lição termina com a promessa. O título da lição, O Novo Nascimento do Planeta Terra, é uma promessa que Deus nos faz da completa restauração. Você tem que ter em mente que Isaías está escrevendo para pessoas que ele crê que vai voltar do exílio. Então ele escreve para um povo que seria levado para o exílio, mas promete também para pessoas que vão voltar do exílio coisas grandiosas. E ao mesmo tempo, essa profecia de Isaías para pessoas que vão voltar do exílio é aplicada para pessoas que vão sair do exílio dessa terra e vão viver eternamente, não apenas em uma Jerusalém restaurada, mas numa terra completamente restaurada. É por isso que no capítulo 66, ele mistura um pouco as promessas feitas ao povo que voltaria do exílio para as promessas feitas com o povo que sairia eternamente do exílio e viveria eternamente na presença de Deus. E uma das promessas mais lindas é vista hoje na lição de sábado, no capítulo 65, verso 17, que diz o seguinte, Eu tenho dois filhos e quando eles eram pequenos, eles gostavam de construir castelos de areia. De vez em quando eles se desentendiam porque um destruía o castelo do outro e o outro dizia A culpa é sua, você destruiu, agora eu vou ter que reconstruir tudo. E ali eu tinha que entrar para apaziguar, para tentar colocar paz na situação. E nesse versículo, Deus está dizendo assim, olha, eu vou ter que reconstruir tudo. Eu vou ter que reconstruir. Mas Deus não para para dizer, a culpa é sua. Nós sabemos que a culpa é nossa. Consequência do pecado, Deus não criou o mundo para ter que ser reconstruído. Ele já criou o perfeito. A criação já era completa, mas o pecado manchou, destruiu o mundo perfeito de Deus e Ele está dizendo, eu vou reconstruir. E Deus, na sua graça e misericórdia, mais uma vez, não nos acusa. Não diz a culpa é sua. Não era para ser assim, olha o que você fez. Deus está dizendo, eu vou restaurar. E vou te fazer uma outra promessa. Além de restaurar, eu vou curar as tuas memórias. Você não vai viver lembrando, sofrendo, com a dor daquilo que você fez, daquilo que você destruiu. Eu vou curar as tuas memórias. Deus poderia apenas ter essa única promessa na Bíblia. Ela seria suficiente para termos esperança. Mas Deus sabe como a nossa fé precisa ser realimentada. É por isso que Deus repete praticamente as mesmas palavras. No final do livro do Apocalipse, quando João, ele diz, eu vi a cidade restaurada. Apocalipse capítulo 21, eu vi a nova Jerusalém. Eu vi que tudo seria novo, o novo céu e a nova terra. João está dizendo assim, aquilo que Isaías escreveu há tanto tempo e que vocês podem até pensar que já caducou, eu reafirmo, eu vi, está preparado, o novo céu e a nova terra estão prontos para os filhos de Deus. Então hoje, no início do estudo dessa semana, eu quero convidá-lo a dizer, Santo Deus, eu aceito. Eu sei que a culpa é minha, eu sei que não merecia, mas eu aceito, por tua graça, a completa restauração da minha vida, da minha família, para a vida eterna. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-lo a fechar os olhos e orar nesse momento. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de crer nessa promessa, aceitar essa promessa e um dia viver essa promessa. Ajuda-nos para que a cada dia possamos ir à tua presença, desfrutar da tua presença aqui, de perdão, permitir que o Senhor nos transforme para um dia estarmos eternamente e perfeitamente na tua presença. Abençoe o estudo dessa semana, que de maneira clara e poderosa, em dias difíceis, como os que estamos vivendo, a nossa esperança seja renovada. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.